A atriz Elizabeth Olsen respondeu sobre os rumores de que sua personagem a feiticeira Escarlate aparecerá no derivado de WandaVision. O derivado de Agatha foi relatado pela primeira vez em outubro de 2021 e acabou sendo confirmado um mês depois no Disney+. Os detalhes da história estão sendo mantidos em segredos como qualquer outra produção da Marvel Studios. Mas foi relatado que a série será uma comédia sombria. O interessante é que o escritor-chefe de WandaVision vai retornar para a série. E os fãs estão acreditando que a feiticeira Escarlate fará pelo menos uma participação especial na série. Mas como a Wanda aparentemente morreu no final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sua participação na série não está clara. E com tudo isso em mente, a atriz Elizabeth Olsen pode afirmar que a feiticeira Escarlate não vai aparecer. Mas antes de revelar que sua personagem não estava envolvida, Lizzie afirmou que adoraria trabalhar na série. Lizzie também revelou que ama a atriz Caterine Han e que se divertiu muito com ela durante as filmagens de WandaVision. E confirmou que faria qualquer coisa com ela novamente. E agora vem a pergunta, será que a feiticeira Escarlate vai participar de Agatha House of Harkness? Ou a atriz Elizabeth Olsen vai ficar por mais um tempinho na geladeira da Marvel Studios? Comenta aí o que você acha e se você gostou do vídeo não esquece do like. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e tchau. 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 Tchau.